As imagens mostram o homem cometendo o furto. É hora do almoço. Ele espera com a mão na cintura, observa e logo pega a mercadoria com habilidade e vai embora. Um senhor de idade, você nunca ia imaginar que ele ia roubar, né? E a gente fez isso que aconteceu. Ele chegou na parte da manhã, umas oito horas. Eu fiquei olhando demais ele, porque eu achei estranho a atitude dele e ele foi embora. Mas voltou ao meio dia e nós na correria não ficou olhando para ele, não ficou prestando atenção nele. Ele acabou roubando um fardo de clientes da gente, né? Mas tem um porém aí nessa história. O idoso pode ser o mesmo que cometeu outros furtos e golpes. E nós mostramos aqui na Record TV Goiás na quinta-feira passada. Ele chegou cedo, por volta de oito e pouco da manhã, e ficou parado aqui, assistindo a TV, lá dentro do estabelecimento e tal. Ninguém deu nada para ele. E aí ele saiu. Provavelmente ele fez o que fez. Depois, por volta do meio dia, ele volta. Volta para cá, fica encostado por aqui. E aí ele pede para usar o banheiro. Foi lá, usou o banheiro, levou até o sabonete do banheiro. Não tem lógica não. Levou até o sabonete do banheiro e filmou, telou a mercadoria que estava bem aqui, ó. Próxima balança. Que é a balança de pesar, né? Para embarcar nos ônibus a mercadoria. Aí ele pegou, filmou a mercadoria, dois pacotes como mostram as imagens. Quando o pessoal estava aqui na correria, era quarta-feira, muito serviço e tal, essa época do ano, né? Fazendo os despachos aí de mercadoria para os outros estados. Ele se aproveitou do momento em que o pessoal estava trabalhando aqui, depois de ter ficado o dia inteiro filmando e esperando a oportunidade. E ó, passou a mão num saco, passou a mão no outro. E dá para ver que o velhinho é forte, hein? Bom para trabalhar, tem força nos braços, porque pega aqui, ó, papapá, e ó, meu amigo, tchau para vocês. Furtou mais uma vez. Ninguém desconfiou do idoso, mas o homem, que ainda tem a identidade desconhecida, provou que malandro também envelhece. O juiz aí, 180 reais só também. Graças a Deus, foi um fardo pequeno e não foi de alto valor, né? Porque aqui tem muitas mercadorias de alto valor, mas graças a Deus essa não foi.